Chegou a hora de revermos os melhores lances do grande jogo da decisão do Rio São Paulo. Flamengo e Santos. Acompanhe na narração de Silvio Luiz. Meu Deus do céu, olha o sarivarê que eles estão arrumando ali. Alessandro, vai preparar a sandália dali. Clareou, olho no lance. A jogada foi bonita. Olha o Lúcio, preparou, lá vai ela. Levantou, porque lá vai ela. Olho no lance. Do céu. Ronaldão. Romário Lavaieri, olho no lance. Do Flamengo. Sábio. Do Flamengo. Alessandro, abriu piado lá dele cá. Vai encarar o Gilberto, meteu no buraco, olho no lance. De Carlos. Um verdadeiro mimimiimi milagre no Maracanã. Anderson, de novo no segundo pau. Olho no lance. Zé Carlos da primeira. Na sobra com o Alexandre. Na rebarba. Tira na delinha do Moacir com certo o Flamengo. Fábio, lá vem ela, segundo pau. Baiano. Olho no lance. Minha nossa senhora, aí o rebu armado. Biá. Lançando, chegou. Ba... Primeiro ferro. Subida, Júlio Baiano. Vai mandar o Canudo, olho no lance. É do Santos. Quem é que vai ser o campeão do Rio São Paulo? Alessandro chegou, apertou o Santos, olho no lance. Na trava por baixo. Acabou. Termina. O Santos é campeão do Rio São Paulo. Alessandro chegou. Aay Sangam campeão! Aay Sangam campeão! Aay Sangam campeão!